Música Estamos de volta com o segundo bloco desta entrevista com o vice-prefeito de Caratim, Odiel de Souza, que agora pretende, na eleição de 2 de outubro, passar a prefeito da cidade. Odiel, quais são os seus principais projetos ou propostas para Caratinga em sendo eleito prefeito? Bom, Caratinga, hoje nós temos... A questão da saúde é um caso muito sério, né? A gente tem que trabalhar muito na área de saúde e para resolver o problema de saúde não é o prefeito. Nós temos exatamente ouvir a comunidade, ter as entidades participar. Eu acho uma coisa que eu falo, meu governo é ser um governo realmente participativo. É onde eu já falei, nós vamos criar um conselho gestor com a participação das entidades, clube de serviço, pastores, padres, que às vezes os líderes criticam muito o político, mas eles não procuram participar. No meu governo eu vou dar a possibilidade, a chance deles participar do governo e sim, eles criticar, né? E também não achar o que for possível. Eles vão saber o porquê que eu não estou fazendo para A e nem estou fazendo para B. Eu acho que isso é interessante, que às vezes tem uma prioridade lá no Cordeiro que eu tenho que resolver o problema de Cordeiro primeiro. Aí eles vão saber o porquê que eu estou fazendo para Cordeiro e não estou fazendo para Santo Antônio Manoassu. E assim é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que nós temos que procurar fazer uma administração transparente. Para que isso? Gente, eu sou político, gosto de político. E hoje o político é desmoralizado demais. A gente tem que tentar recuperar imagens políticas. E não adianta tentar falar que vai recuperar lá em cima. Nós temos que começar da base. E a gente conversando a base aqui, do interior, é que nós vamos começar a fazer administração séria, se vir exemplo para outros lugares. E aí sim, eu acho que o nosso país tem jeito. É dessa forma que eu pretendo administrar. Nós temos a questão em Caratinga, e eu já fiz levantamento, como já falei com você, eu conheço todos os setores da Projetura de Caratinga. E para resolver o problema das encostas de Caratinga e calçamento de todas as ruas de Caratinga, hoje a gente gastaria em torno de 30 milhões de reais. Isso é uma proposta, não é difícil, não é impossível, é difícil, mas não é impossível você fazer parceria, conseguir com a comunidade, conseguir recursos, emendas e fazer obra com a comunidade para resolver os problemas. Eu acho que nós vamos procurar fazer o máximo possível usar a comunidade para tentar resolver os problemas. E assim vai ficar mais fácil, mais barato para o município. E recursos que a gente vai conseguir no Estado, através de emendas, que a gente vai tentando solucionar os problemas de pouco a pouco. Nós temos o problema de saúde, nós sabemos que é um problema sério, tem que resolver exatamente com a comunidade, com as entidades. E em geral, nós temos a educação, que hoje nós temos que investir. A educação também é procurar melhorar o máximo possível, voltar realmente, se possível, criar algumas escolas o dia todo, que é integral. Eu acho que Caratinga já precisa, pelo menos, fazer um teste para ver como funciona. e dando certo e dar prosseguimento. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, pelo menos, fazendo, tentar. E eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Ô, Diel, e uma coisa, na área que você mais entende, na minha opinião, que é agricultura. Agricultura é a menina dos meus olhos, que realmente eu sempre gostei. E eu te falar, como secretário de Agricultura, eu fiz um projeto, um projeto que é de fruticultura. E hoje, eu estou tentando trazer para a Amigo, para a Caratinga, porque a Amigo vai ajudar muito a nossa região com pesquisa na fruticultura. Ele não foi à frente, mas eu tenho certeza, eu ganhando, vou colocar esse projeto à frente, porque o projeto foi interessante, foi um projeto aprovado pela Câmara, e um projeto que não era para onerar o custo para a prefeitura. Porque o projeto que eu coloquei ali, tinha tudo para dar certo. Ele é autossustentável. Exatamente, porque nós pagávamos X para a Ematé, na época, eu negociei com a Ematé para baixar o custo, a gente até ameaçou tirar a Ematé, eu negociei com o prefeito na época, aquele recurso da Ematé, passar para o fundo, porque nós criamos um fundo para a fruticultura, e infelizmente não aconteceu. E aí o programa não... Eu tive que sair para coordenar a campanha, e daí fui para o Estado, não retornei à secretaria, e o programa ficou parado. Mas se eleito, se Deus quiser, vou colocar esse programa em prática, que é um programa que tem condições. Nós temos que diversificar a economia rural. Hoje nós temos, só café, nós começamos com abacate, apesar que eu comecei com aquele projeto do abacate, tem muita gente plantando abacate hoje. Exatamente, nós divulgamos bem aquele programa. Sem o apoio da prefeitura mesmo, mas tem muita gente plantando. Mas eu acho que está precisando exatamente insistir. Hoje a prefeitura não dá apoio a esse programa? Esse projeto, o projeto parou, infelizmente não deram sequência, mas se eleito, vou voltar com esse projeto. E outros projetos, o que eu sempre faço, quando eu chego na secretaria, primeiro eu vou ouvir a comunidade, às vezes eu acho que é melhor fazer abacate, plantar abacate, o produtor não está querendo abacate, às vezes está querendo laranja, mexida, alguma coisa assim. Mas não tinha, hoje a realidade é outra. Eu vou ouvir a comunidade, vou ouvir os produtores rurais, as associações e sim faz um trabalho de acordo com os produtores rurais para que dá certo. Eu acho que não adianta eu querer implantar uma coisa que os produtores não querem. E até também as questões climáticas e a topografia do local, né? Tudo aí. Eu acho que ela tinha, nós temos certo, nós temos Santa Vizia, que dá planta até maçã. Tem pesquisa aí, pode plantar até maçã em Santa Vizia. Por isso que eu acho que nós estamos precisando de... Lixia. Lixia. Hoje morango, a nossa região é produzir morango. Quer dizer, hoje nós temos condições de produzir tudo. E basta exatamente assistência, né? E hoje nós temos várias, hoje a gente, a Prefeitura de Caratinga, hoje nós temos agrônomo. Eu comprei na época, para incentivar a vacilha inteira nossa, o ultrassom, nós temos ultrassom lá, nós temos um funcionário lá excelente para atender os produtores rurais. Não sei como está funcionando, mas eu deixei tudo equipado exatamente para dar assistência aos produtores rurais. Lá não é só a Araterna e nada não. Então, lá tem realmente onde dar outros programas para dar assistência. A Prefeitura, né? Está indo ainda devagarzinho, mas nós tínhamos um projeto, né? De instalar tanques rede, na região de Cordeiro, Santo Antônio, Mano Açú. E aí esse projeto tem que dar sequência. E é um projeto viável, é exatamente preciso de incentivo. E a gente vai fazer o possível e o impossível para que esse projeto possa dar procedimento. Ô, Diel, e uma coisa que se fala muito em Caratinga é a falta de oferta de empregos, principalmente na área rural, onde os rapazes e as moças não têm onde trabalhar, não têm como se colocar, conquistar o próprio sustento, vêm para a cidade e acabam inchando a cidade. Investimento na agricultura, assistiria isso também? Hoje, eu acho que, meu modo de pensar, nós temos que mudar a grade escolar das escolas rurais. Nós temos que fazer com que o nosso jovem procura aprender aquilo que realmente estão vivendo no momento. Eu acho que a realidade da Ana Roça não é a mesma realidade que da rua. E é uma forma de a gente incentivar a juventude de ficar na roça. E hoje, gente, eu falo a verdade com você, a roça hoje tem um conforto melhor aqui na cidade. A qualidade de vida da roça hoje está muito melhor que aqui na cidade. E a gente tem que incentivar essa juventude de ficar lá e dar assistência técnica, o que for possível, fazer o possível e o impossível para que realmente mantenha essa juventude na roça. Fica muito mais barato você investir para um jovem na roça do que investir ele aqui na cidade. Porque aqui vai trazer problema, nós já estamos, não vem para cá, não vai conseguir emprego, é mais um problema que nós vamos criar aqui dentro da rua. E lá não, na roça, a gente é muito mais fácil, fica muito mais barato para o município. acredito que com o trabalho que a gente vai fazer, nós temos condições de incentivar a juventude exatamente com esse programa da agricultura, nós temos que incentivar a fruticultura, fruticar outros programas para incentivar esses jovens a ficar, permanecer no meio rural. A IPAMIG, por exemplo, vai ter um trabalho muito importante disso aí. por isso que nós precisamos da IPAMIG. A IPAMIG para Caratinga é interessante. Não é só para Caratinga, a IPAMIG vai ser regional, vai pegar aqui de Valadaço para cá, Ipanema, isso é um trabalho. E a IPAMIG vai ensinar esse pessoal a não fazer agricultura no achismo, através de pesquisas, estudo, trabalho. hoje tem uma pesquisa genética, bovino, hoje tem uma IPAMIG, hoje vai e vai. E o setor de agricultura em Caratinga, o Joel Moreira fala que é pessimamente explorado. É por aí? Concordo, eu acho que nós temos condições de melhorar muito mais. Você vê hoje, eu fico analisando, você vê quantos anos que eu fui secretário em Apsodá, já tem mais, quase 20 anos, quase 20 anos. 20 anos. Vê que interessante, eu naquela época, eu era um menino, ele me colocou na secretaria, eu fiquei doido, como é que eu vou pegar a secretaria? E eu falei, mas eu sabia o que tinha que fazer, conhecia, né? Aí comecei os programas, na época eu consegui distribuir 10 botijões de SEMI, naquela época, vê bem, SEMI quer fazer ensinação nas vacas naquela época, era novidade, eu dava curso, e naquela época era muito difícil. E eu consegui na época fazer um programa aí, não consegui um curso, e aí é onde eu te falava. Outros pintinhos também não tem? Tudo, na época eu consegui tudo com dinheiro que eu conseguia, de emenda do Estado, corria atrás. Eu tinha um programa de pintinho, que eu dava ração, dava, eu dava toda a ração, os pintinhos, e deixava 30% lá para o produtor rural, só para cuidar, e pegava os outros 70% e distribuía, fazia cesta, né? Para o funcionário da prefeitura, para as entidades, as pessoas. Ajudando as creches, as escolas. E na época a gente arava a terra e também espagava com milho, feijão, espagava do jeito que eles fizeram. Se pagar com milho, pagar com milho, com feijão, com feijão. Melhorava a condição do camarada utilizando a moeda que ele tinha. Exato. Que era o produto, né? Era o produto. E aí funcionou muito bem, né? E por que não a gente voltar, né? A ouvir os produtores, né? Hoje acontece o programa do Pinti, hoje é mais difícil, devido a vigilância hoje é mais exigente, a coisa assim, mas tem outros programas, igual a piscicultura, a gente pode incentivar, montar um batedor. Nós conseguimos, deixamos um recurso aí já para construir o banco de alimento, por exemplo. Vai ser construído, está no Serasa, não sei por que ele não começou, mas o dinheiro já está lá para ser construído. exatamente do lado para construir um batedor de peixe. Eu acho que aí já é para incentivar os produtores. E a nossa região tem... Você vê aquela região de Cordeiro, uma região rica daquela de água, gente? Está muito pouco explorado. Não tem nenhum projeto na área. Muito pouco explorado. Ô, Diel, nós vamos a mais um rápido intervalo e no retorno eu quero saber de você como é que você vai conseguir fazer isso que você pretende. É um minutinho só, tempinho de tomar um cafezinho e nós voltamos com o terceiro bloco dessa entrevista. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti